Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, eu sou aluna de Engenharia de Computação do ITA e eu estou muito feliz porque eu vou ministrar a primeira aula do nosso incrível curso de introdução à programação. Esta aula será dividida em duas partes e nessa primeira parte nós vamos mostrar a importância da programação e também apresentar alguns conceitos fundamentais sobre programação para que possamos aprender a programar efetivamente a partir das próximas aulas. Vamos começar? Bom, certamente você já teve contato com algum programa de computador. Os programas de computador, também chamados de softwares ou aplicativos, eles têm como objetivo dizer ao computador o que ele deve fazer. Temos aqui três exemplos de programas de computador. O primeiro deles é o navegador web, que pode estar dizendo para o seu computador mostrar um vídeo do YouTube. Temos também um software de edição de texto, que está pedindo para que seu computador leia as teclas do teclado que você está digitando e imprima esses caracteres em uma página em branco. Temos também aqui um aplicativo de jogo, que está pedindo para que o computador construa um cenário de batalha épica e mostre na tela. Programar nada mais é do que escrever, testar e manter os programas de computador. Então, eu comentei que os programas, né, dizem ao computador o que eles devem fazer. Mas como especificamente, né, um programa consegue fazer com que o computador realize uma tarefa? A base de todo o programa de computador é o algoritmo. E o que é o algoritmo? Ele é basicamente um conjunto de instruções ou regras, né, para a realização de uma tarefa. E nesse sentido, os computadores são bastante semelhantes a nós, para os seres humanos. Porque quando a gente vai, quando a gente quer realizar alguma coisa, em geral a gente faz um planejamento de ações que culminem na realização daquela tarefa. Então, a gente faz isso naturalmente. E um exemplo bem básico seria este que eu coloquei aqui no slide, que seria um algoritmo para a gente conseguir sair de um lugar para outro, utilizando como meio de transporte um ônibus. Então, por exemplo, se você quer sair de um lugar e ir para outro usando um ônibus, primeiramente você precisa chegar no ponto de ônibus, né, não passa o ônibus na sua casa, você precisa ir até o ponto onde ele para. Quando você chegar no ponto, você precisa, enquanto o ônibus não chegar, né, esperá-lo, né, porque não tem muito o que fazer. Depois, quando o ônibus chegar, você precisa fazer um sinal para ele parar, senão ele passa reto. Quando o ônibus chegar, você precisa ir parar, né, na sua frente, você precisa subir no ônibus, pagar uma passagem e, em seguida, se houvesse um desfagos, né, você dá aquela verificada, você senta e, caso contrário, você fica de pé. E, depois disso, o ônibus vai andar e daí, se ele chegar numa parada que você quer, que é o seu destino, né, você, basicamente, deve sair do ônibus. Então, o algoritmo, ele é basicamente isso, ele é uma sequência de passos ordenados e não ambíguos para a realização de uma tarefa, né, porque ordenados, você precisa de uma sequência de ações, né, não tem como você pagar a passagem antes do ônibus chegar, tem que estar numa ordem específica. E a gente diz que eles devem ser não ambíguos porque eles não podem deixar dúvida, principalmente para o computador, porque o computador, ele não tem esse poder de interpretação que o ser humano tem. Se é um passo gerar dúvida, ele provavelmente não vai conseguir executar ele da forma que ele deveria. Então, isso é um algoritmo e, por trás de todo o programa de computador, existe essa sequência de passos que é o algoritmo. E agora você deve estar se perguntando, então, para eu desenvolver um programa de computador, basta eu bolar um algoritmo, escrevê-lo em alguma parte do meu computador e esperar que ele magicamente execute o que eu quero? Hum, mais ou menos. Vamos pensar na vida real. Se você quisesse que uma pessoa fizesse uma tarefa para você, o primeiro passo é explicar para ela o que você deseja que ela faça. E essa comunicação, ela vai ser fácil, né, se você falar a mesma língua da outra pessoa. Do mesmo modo, para a gente conseguir se comunicar com o computador, a gente precisa utilizar algum tipo de linguagem que ele seja capaz de compreender. O grande problema é que os computadores, eles não entendem nenhum idioma humano. Não adianta você escrever um algoritmo em português, inglês, francês, porque o computador não vai conseguir entender. Isso porque os nossos idiomas, eles são extremamente complexos. A gente depende de interpretação e de contexto para entender as frases, e isso ia ser muito difícil para o computador processar. Por causa disso, foram desenvolvidas linguagens mais simples, baseadas em lógica matemática para descrever as instruções que um computador consegue fazer. Essas linguagens são conhecidas como linguagens de programação. Bom, existem centenas de linguagens de programação, e algumas das mais famosas estão listadas neste slide. Nós temos C, C++, PHP, Java, JavaScript, Golang, C Sharp e Python. Obviamente, a gente não conseguiria explicar todas essas linguagens de programação neste curso. No caso disso, nós vamos focar em uma, mas especificamente no Python. E essa escolha não é à toa. Python é considerada uma linguagem de fácil aprendizado, principalmente porque nunca teve muito contato com programação. E, além disso, Python é uma linguagem muito popular nos dias de hoje. Bom, agora que você já sabe o que é uma linguagem de programação, eu acredito que vai ficar mais fácil para você entender quais são as etapas necessárias para se desenvolver um programa de computador. A primeira delas você já conhece. É basicamente encontrar uma sequência de passos que alcança o objetivo que você deseja com aquele programa. E isso nada mais é do que encontrar um algoritmo. Agora, nós sabemos que só encontrar esse algoritmo não basta, porque o seu computador não vai compreender aquele algoritmo se ele não estiver numa linguagem de programação que ele entenda. Então, a segunda etapa que você precisa fazer é traduzir esse algoritmo para uma linguagem de programação de sua preferência. Para entender melhor como funcionam essas duas etapas, eu vou propor um problema aqui e a gente vai desenvolver cada uma das etapas para obter um programa que é a solução para esse problema. Bom, o problema é este. Vamos dizer que você fosse dono de uma pizzaria, uma pizzaria bem simples, que não vende nada além de pizza e que só tem um sabor de pizza. Também vale dizer que essa pizza custa 30 reais. Agora, você não quer contratar um atendente, você quer que o seu cliente, quando entra na sua pizzaria, consiga ser atendido por um computador. Então, você quer desenvolver um programa que funcione como um atendente virtual para essa pizzaria. Mas eu não quero fazer isso sozinha, eu quero te desafiar a bolar o seu primeiro algoritmo deste curso. Então, eu gostaria que você pausasse o vídeo, encontrasse papel e caneta e escrevesse cada um dos passos que o seu atendente precisa fazer para processar um pedido de um cliente. E depois disso, você despausa o vídeo e vê qual é a minha solução, e assim você pode comparar as nossas soluções. Tudo bem? Bom, então você já pode pausar o vídeo. Opa, já terminou? Bom, como eu disse, agora você pode comparar a sua solução com a minha. Mas uma coisa que eu já vou esclarecer é que desenvolver algoritmo não é algo muito exato. É muito comum que dois programas, utilizando algoritmos distintos, alcancem o mesmo objetivo. Então, mesmo que seu algoritmo esteja ligeiramente diferente do meu, muito provavelmente os dois vão conseguir alcançar o mesmo objetivo. Então, fique tranquilo se não estiverem iguais. Eu pensei no nosso atendente virtual dessa maneira. Então, o algoritmo que ele seguiria teria quatro passos. O primeiro seria perguntar para o cliente quantas pizzas ele quer adquirir, porque eu preciso informar isso para o meu pizzaiolo, esperar esse cliente responder. E depois que o cliente respondesse, eu teria que informá-lo algo do tipo ótima escolha, ser amigável com o cliente e pedir para ele esperar um pouquinho, enquanto o atendente virtual calcula o preço do pedido. A terceira etapa seria calcular o preço do pedido em si, que neste caso nada mais é do que multiplicar o número de pizzas que o cliente pediu pelo preço delas, que é R$30. E, por fim, o nosso atendente teria que informar ao cliente o preço do pedido para que ele pudesse prosseguir com o pagamento. Bom, esses foram os passos que eu pensei, mas como eu disse, essa é só a primeira etapa para desenvolver o programa. A gente ainda teria que passar ele por uma tradução para alguma linguagem de programação. E este é o resultado quando a gente traduz esse algoritmo aqui para Python. Bom, eu não vou explicar exatamente o que cada uma dessas linhas faz em Python. Acho que se vocês compararem, pausarem o vídeo e compararem cada uma delas, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. Mas seria um pouco antididático, né? Dado que ao longo do nosso curso a gente vai explicar aos poucos como fazer cada uma dessas etapas. Agora, uma coisa que eu queria frisar é que esse curso, apesar dele te ensinar Python, né? Pelo menos o básico do Python, ele não é um curso de Python. O nosso curso é um curso de introdução à programação. E programar envolve essas duas etapas. Desde ter um raciocínio lógico, né? Encontrar passos para alcançar um objetivo, até traduzir isso para uma linguagem de programação. E eu já vou adiantar também que normalmente essa etapa aqui é uma das mais difíceis, né? A vida do programador nada mais é do que solucionar problemas, né? Encontrar jeitos de alcançar objetivos. Então, normalmente isso é muito mais difícil do que traduzir para alguma linguagem de programação. Mas, obviamente, se você não souber a linguagem de programação, o computador não vai fazer nada para você. Então, como eu disse, o curso não vai tratar apenas de Python. Mas, em muitas aulas, a gente vai parar, propor problemas e ver qual seria o algoritmo para resolver esses problemas e depois passar para a parte de tradução e mostrar como funcionaria esse impacto. Tudo bem? Eu vou aproveitar agora para te alertar sobre um dos erros mais comuns que eu vejo pessoal que está entrando no mundo da programação com ET. Que é justamente não dividir o desenvolvimento de um programa nessas duas etapas. Em primeiro fazer um algoritmo e depois tentar implementar aquilo numa linguagem de programação. Em geral, as pessoas tentam atropelar as coisas e pensam num passo e já querem fazer aquilo numa linguagem. E isso é contraprodutivo e problemático. E eu vou tentar explicar por quê. Se você não tem o apeamento de todas as ações que o seu programa vai fazer, pode ser que num primeiro momento você ache que ele vai precisar fazer um passo específico e você começa a implementar aquilo, gastar maior tempo com aquilo e depois de um tempo você descobre que aquele passo é inútil, ele não vai ser relevante para o seu programa e você só perdeu o tempo. E com certeza isso vai te deixar frustrado. E também nesse esquema é muito mais fácil você perder a sua linha de raciocínio e acabar esquecendo passos que seriam relevantes para o seu programa. E consequentemente vai demorar muito mais para você conseguir fazer com que ele funcione do jeito que você queria, porque você esqueceu parte das etapas que ele precisava cumprir. Então, se você é iniciante, não tem tanta experiência, se você não domina tanto a linguagem que você está escrevendo o programa, eu recomendo fortemente que você separe essas duas etapas. Primeiro planeje as ações do seu programa, faz o seu algoritmo, depois você tenta implementar aquilo em Python. E daí com o tempo você vai adquirir mais experiência e talvez essas etapas não fiquem assim tão distintas e se sobrepõem um pouco. Mas vamos dar tempo ao tempo. Por enquanto, vamos fazer assim. E agora eu vou contar uma coisa muito legal. Neste curso, além de Python, você também vai aprender uma outra linguagem de programação, que se chama Scratch. Só que essa linguagem de programação é um pouquinho diferente, porque ela é uma linguagem de programação em blocos. Aí você deve estar pensando, o que é isso? Bom, a programação em blocos é uma forma de se ensinar conceitos de programação em que se substituem as linhas de código por blocos. E a combinação entre esses blocos é o que forma um programa. Eu tenho aqui um print da plataforma do Scratch, onde você consegue desenvolver esses programas em blocos. E aqui eu coloquei o nosso programa da atendente virtual da pizzaria. Só que escrito em blocos do Scratch. Eu queria que vocês notassem como é fácil entender o que cada um desses blocos faz. Isso porque a linguagem que o Scratch usa é muito acessível para a gente. É por isso que a gente vai usar ele como ferramenta de ensino de programação. O que acontece é que o Scratch está meio que entre um algoritmo e um código em Python, porque apesar de usar uma linguagem simples, próxima do que a gente fala, os comandos, os blocos, eles representam instruções que um computador consegue fazer. Então, em muitos exemplos, para a gente entender melhor o que está acontecendo, a gente vai mostrar o programa em Scratch antes de mostrar o programa em Python. E uma coisa muito legal do Scratch é que ele tem um apelo visual muito bacana. Você consegue fazer animações com ele. Então, por exemplo, a gente conseguiria fazer uma atendente virtual que não é só um texto na tela de um computador. Ela poderia ser uma personagem que está executando cada um desses blocos. Mas agora que você sabe quão incrível o Scratch é, você deve estar pensando, por que a gente aprende Python também no curso? A verdade é que quando você executa um programa em blocos, por baixo dos panos acontece uma tradução para uma linguagem de programação comum escrita. Então, na vida real, você precisa das linguagens de programação comuns. Então, não faria muito sentido a gente só ensinar a Scratch aqui no curso. Mas a gente vai utilizá-lo na medida do possível para tornar o curso mais didático. E não se preocupem em saber como é que é acessar essa plataforma, porque a gente vai explicar tudo isso na próxima aula. E a primeira parte desta aula está chegando ao fim. Até agora, entendemos a importância da programação e aprendemos seus conceitos fundamentais. Na próxima parte, nós vamos ver o que são variáveis, comandos, e também vamos explorar os ambientes de desenvolvimento que vamos utilizar ao longo do curso. Então, espero você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho